Oseias, capítulo 4 Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto. E todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu. E até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda. Porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso, tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite. E destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento, e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão. Porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá a resposta. Porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sacrificam sobre o cimo dos montes, e queimam incenso sobre outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem, e as vossas noras adulteram. Não castigarei vossas filhas, que se prostituem, nem vossas noras, quando adulteram. Porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes, e com as prostitutas cultuais sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento, corre para a sua perdição. Como vaca rebelde, se rebelou Israel. Será que o Senhor o apacenta como a um cordeiro em vasta campina? Efraim está entregue aos ídolos. É deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas, e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios.